para ajudar os colegas de escola e as próprias famílias. Olha aí, a janela é completamente delassada. Como será que é possível manter a privacidade sem ter que fechar a cortina e a janela em apartamentos onde os vizinhos estão muito próximos? E é isso que a gente vai encontrar aqui na casa do Lucas e da Renata. Será que dá para dar um choque ambiental aí? Tem que dar, né? Espero que sim. Será? Vamos ficar ligadinho então, daqui a pouco tem choque ambiental. Esta biblioteca no interior do Espírito Santo não é apenas uma biblioteca. Como será que ela se transformou num espaço que conecta toda a comunidade e ainda promove transformação social? Como será a criação e a montagem de um espetáculo em Cicense com padrão internacional de qualidade? Você vai conhecer o produtor Jefferson Alexandre, esse brasileiro que aos 17 anos saiu de casa, ganhou o mundo e hoje é um dos grandes nomes do circo mundial. Vai ver também o trabalho da dupla Marcela e Olavo, dois acrobatas e ginastas brasileiros que tem um número perigosíssimo e a magia de Reverie. Um sonho que ganha forma com a participação de 15 artistas de alta performance levando uma plateia de mais de duas mil pessoas ao delírio. Hoje é dia de... Espetáculo! Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um Como Será? O programa que é um espetáculo do início ao fim e feito com todo o carinho pra você. Por trás de todo o espetáculo de sucesso, tem sempre uma equipe dedicada e como o circo não é diferente. É muito amor ao trabalho, muito ensaio, disciplina, garra e paixão. O Alexandre Henderson vai mostrar pra gente os bastidores de um circo que tem padrão internacional. E olha só, ele foi criado por um jovem empresário brasileiro apaixonado pela arte circense que reuniu artistas do mundo todo para dar vida ao sonho de encantar o público. As performances são impressionantes! Hoje é dia de espetáculo! Esse é o Cirque La Force com o seu espetáculo Reverie, que significa devaneio em inglês. É realizado pela La Force Productions, que há 16 anos cria e produz grandes espetáculos circenses e já se apresentou em mais de 10 países. Reverie estreou a temporada no Brasil em maio de 2018 e foi a primeira vez que a companhia se apresentou aqui. O idealizador, criador, produtor executivo e um dos diretores de Reverie, além de fundador do Cirque La Force, é um brasileiro. Jefferson Alexandre. Olha o Brasil! Já dançou com o Jaime Arocha esse cara. E tem uma história incrível. 35 anos hoje, aos 17 anos, saiu do nosso país, ganhou o mundo e hoje é um dos grandes nomes do circo mundial. E você aí é o nosso convidado especial para conhecer os bastidores desse universo humano. De Jaime Arocha a um navio em Hong Kong! Viajou pelo mundo, né cara? Um pouquinho. Passei mais ou menos de uns 100 países, trabalhando no cruzeiro. Dançando, né? Dançando. Comecei com a dança. Conheci as pessoas certas nos lugares certos e comecei a minha empresa lá fora. Nesse show que você começou a dirigir, você teve um contato consigo? Era um show estilo varietê, então nós tínhamos números que eu tinha que criar, que eram os números de 6. E no final das contas, eu me apaixonei. Com a La Force, você já foi para quantos países? Nós já produzimos mais ou menos em 10 países. Macau, Coreia, Itália e vários outros. Olha o molejo, concentração, já estou aqui no picadeiro, galera ensaiando. Ih, tirei minha onda. O nosso batista do show Reverie aqui. Me conta aí, Reverie, que espetáculo é esse? A história é sobre um sonho de um rapaz normal que entrou nesse mundo fantástico governado por um feiticeiro. E nesse momento ele se apaixona por uma princesa e ele tem a escolha ou de voltar para o mundo normal dele ou de ficar nesse mundo fantástico. Esse show, eu escrevi esse roteiro 10 anos atrás e eu não sabia onde colocar. Até um dia eu falei, não, achei o país certo para fazer isso. O que é melhor o Brasil do meu país natal? O espetáculo Reverie tem 20 números e duas horas de duração. São 50 profissionais nos bastidores, 15 artistas em cena. Sob uma longa de 3.500 metros, a plateia tem capacidade para 2.300 pessoas. Bora conhecer essa trupe aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vou apresentar algumas pessoas. Esse aqui, prazer, Alexandre, Hermes, nacionalidade. Da Etiópia. Etiópia. Vamos mostrar um pouquinho para você, eu queria que você tentasse um pouquinho. Balabares, então, pode ser com bolinha, qualquer objeto. Isso, tudo junto ao objeto. A parada é jogar para cima e pegar. Para cima, para baixo, é onde você conseguir. Vamos ver. Uma, duas. Olha. Foi duas. Aí eu vou jogar a terceira. Aí foi a terceira. Olha só, gente. Deixa eu mostrar essa pecinha aqui. Ela ainda não está trabalhando. Ela ainda está? Ela está junto com a pecinha aqui. Olha só, meu Deus do céu. Está treinando para o próximo, né? Qual o nome dela? Polina. Polina? Polina. Ah, ela é a filha da princesa aqui. A princesa. Vem cá, vem cá. A princesa. Vem aqui, ó. A princesa. A princesa do espetáculo e o príncipe do espetáculo. Como é que é isso aqui? Esse aí é a fita. Pode ir? Você tem que subir. Como é que é? Tem que ter força. Pega as duas mãos assim. Aí vira. E segura. E aí... E isso é feito em menos de um segundo. Assim, né? Aí segura aqui. E aí bota força. Agora eu quero ver. Sobe agora. E vai. Cadê a câmera? Oi! Agora vamos ver o contorcionista. Taras. Hello. Ele vai falar um oi pra ele. Uau! Nós podemos criar um... O que ele vai fazer com ele? Vamos ver. A mãozinha. A mãozinha. Ao dedinho. Vira, vira. E o pai é teu. Continua virando. O básico eu já sei. Mandei bem? Sim. Muito bem. Um exercício. Bota o pé aqui, né? Sim. Travou. Agora sobe e segura aqui. Sentou. Isso. E... Caralho. Quanto tempo que você já tá nesse mundo aqui? Nove anos. Nove anos. Nove anos. Saudade da família. Muito? Sim. Muito. Sim. Como é que é a seleção do teu casting? É, no meu casting eu tenho mais ou menos na faixa de mil artistas do mundo inteiro. E agora com esse tempo de internet, agora não temos muitas mais audições. Nós recebemos material, vídeo, a profissão, o que eles já fizeram antes e com isso nós pegamos os melhores dos melhores no mundo inteiro. Artistas de que nacionalidades? Aqui nós temos da Etiópia, Argentina, Ucrânia, Rússia, Brasil e alguns outros. Faixa etária? Faixa etária do circo é... pode começar de muito cedo, né? Mas assim, profissionalmente começa de 16 anos até os 50, dependendo do que você faz. Os artistas ensaiam em média 6 horas por dia. Para a estreia do espetáculo Reverie, foram 3 meses de muita dedicação. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Thomas. Nationality? Utiopia. Utiopia. Utiopia, Utiopia. Você tem quantos anos? 17, quase 18, 1 mês. Em uma semana ele vai virar 18 anos agora. 17 anos, vai fazer 18. O que ele faz aqui? O parceiro dele deita nessa cadeira, fazendo saltos mortais, coisas malucas. A diferença entre o circo, que é o nosso, né? Que é o circo Broadway, que todos os artistas participam em tudo. Eles não só fazem o número deles. Por isso que tem uma história envolvendo o público. Pessoas pulando, saltando. E as pessoas ficam paralisadas às vezes. Viva o circo. Sempre. Eu tô aqui com a dupla, Marcelo e Olavo, dois ginastas e acrobatas brasileiros super premiados. E aqui no Hevery, eles fazem um número nesse aparelho aqui, chamado Quadrante Russo. Eles estão a 4 metros de altura e eu tô apavorado. Hoje é dia de... Espetáculo! A expressão ser de circo acaba de fazer todo sentido a ler demais esse encontro de talentos do mundo inteiro. E que talentos, hein? Sou a maior fã de circo. Outro belíssimo meio de estimular a cultura de um povo é pela leitura. Além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura melhora o nosso vocabulário. A ideia de uma biblioteca é justamente essa. Você entra, se cadastra e aí, ó, pega emprestado o livro que você quiser. Será que não tem alguma biblioteca aí perto de você? Já passou lá pra uma visitinha? Experimenta, vai! Em Domingos Martins, no interior do Espírito Santo, a biblioteca municipal é um dos principais pontos de encontro dos moradores da cidade. Mas a biblioteca de lá não se resume só a livros, não. Dá pra fazer oficinas de computação, cursos de língua e até ioga. A ideia é conectar a comunidade e promover uma transformação social. A equipe da TV Gazeta, afiliada da Globo em Vitória, foi lá conhecer. Estamos em Domingos Martins, cidade da região serrana do Espírito Santo de forte colonização alemã. A cidade tem atrativos turísticos conhecidos. A Rota do Lagarto, o Parque Estadual da Pedra Azul e uma biblioteca pra lá de especial. Ao ler esses livros, principalmente de histórias passadas, tipo esse aqui, ó, a saga dos 10 séculos da história. É como se eu viajasse em outros países, em outros lugares, novas línguas. Isso é um mundo novo pra mim. Mesmo na área digital e com tantas publicações online, assim mesmo, na palma da mão, só no ano passado, mais de 15 mil pessoas visitaram a Biblioteca Municipal de Domingos Martins. Isso é quase a metade da população do município que veio aqui, usou algum tipo de serviço, fez um curso ou pegou um livro emprestado. No total, são 20 mil obras que fazem parte do acervo disponível ao público. Mas o trabalho aqui vai muito além de emprestar livros. A biblioteca também empresta salas para uma associação realizar o treinamento de menores aprendizes, que são encaminhados para o mercado de trabalho. Alguns desses jovens mantêm um vínculo com a biblioteca como professores voluntários, em cursos oferecidos aqui. Foi num desses cursos que Dona Regina perdeu o medo do computador e aprendeu informática. Depois disso também, eu passei a frequentar mais a biblioteca, me aprofundar mais, conhecer mais, até mesmo porque eu tenho uma nora que ama ler. Então a gente sempre vem aqui, pega os livros, ela lê, leva atrás. Matheus Lázaro é um dos voluntários. Ensinar as senhoras que não sabiam quase nada, às vezes elas pensam, poxa, isso é coisa de jovem, a gente nunca vai aprender. E aí a gente via no olhar delas aprendendo, assim, coisas básicas e simples, assim, mas, pô, já tinha um significado imenso. O projeto que a Dona Regina fez utiliza a informática como um recurso terapêutico e aliou empoderamento feminino e também o protagonismo jovem, pois as oficinas são dadas por jovens como Matheus. Trabalho importante para as alunas, professores e para a própria biblioteca, que ganhou um prêmio internacional na categoria Inovação em Biblioteca. O reconhecimento foi dado pela Electronic Information for Libraries, uma organização internacional de apoio às bibliotecas. Foi a única biblioteca do país a conquistar o título. Este e outros projetos desenvolvidos recebem apoio da ONG Recode. A ONG cedeu 10 computadores para os projetos da biblioteca e ofereceu cursos online na área de tecnologia para funcionários e para a comunidade. E ainda incentivou a aproximação da biblioteca com os moradores. Aqui também tem curso de inglês, alemão, yoga, aulas preparatórias para o Enem. Cada curso é oferecido por uma parceria diferente, seja por voluntários, apoio da Universidade Federal do Espírito Santo ou professores que topam dar aula recebendo apenas uma contribuição dos alunos. Nós nos conectamos com a comunidade. Ouvimos vários segmentos. Pessoal do hospital, professores, estudantes, médicos, agricultores. E elencamos o que a comunidade gostaria. Além de nós entendermos as demandas da comunidade, nós também conseguimos acessar alguns parceiros, identificar na comunidade pessoas que poderiam nos ajudar. Os jovens estão presentes e ajudam na organização. Sempre gostei de trabalhar voluntariamente. E junto com os meus amigos, a gente resolveu fazer o coletivo Amigos da Biblioteca. O coletivo veio justamente para a gente poder contribuir um pouco mais com o projeto, com os projetos da biblioteca, contribuir um pouco mais também na chamada desses jovens, porque a gente vê que a biblioteca hoje depende deles. A biblioteca é mais bonita, mais linda com eles. Assim, a biblioteca virou um espaço de transformação social. Às vezes as pessoas pensam, mas isso aí é um dever de uma biblioteca pública? Então, nós partimos da ideia de que biblioteca é livro, é literatura, é arte, é conhecimento. Então, quando nós oferecemos uma ação e mostramos que é simples e que a pessoa pode replicá-la, nós estamos oferecendo conhecimento. Ana Maria, além do livro, literatura, arte e conhecimento, eu acrescentaria mais um ingrediente. Um encontro. Proporcionar essa troca entre as duas pontas, jovens e idosos, é precioso. Parabéns, não é à toa que ganharam esse prêmio internacional, mais que merecido. E agora, como será? Ainda hoje, este grupo de alunos da Rocinha, comunidade do Rio de Janeiro, usou o que aprendeu nas aulas de educação financeira para ajudar colegas e a própria família. São os alunos nota 11. E já já, que Brasil você quer para o futuro? Nossos telespectadores dizem o que esperam para o nosso país. E também, Renato Cunha vai conhecer um casal que tem dois cachorrinhos com dificuldade de relacionamento. Será que dá para manter a harmonia dentro de casa? Olhem os cuidados com os cachorros. O Lucas e a Renata querem saber também como eles podem manter a privacidade sem ter que deixar a janela sempre fechada. É incômodo, né? Não. É isso. Só um choque ambiental para resolver isso. Fica por aí que eu te conto tudo logo depois do intervalo. Segunda. A história que emocionou o Brasil de um jeito que você nunca viu. Um, dois, três. Primeira temporada de Sob Pressão, editada como longa-metragem. Ela está chocada, eu vou operar! Sob Pressão. Heróis da Emergência. Segunda. Interna Quente. E em outubro, estreia a segunda temporada da série. Rebola, como é que você foi parar aí? Vamos lá, gente. Vou tentar explicar para vocês para ficar fácil. Está rolando a promoção Fanta da Prêmio Todo Dia. É isso aí. Concorra a celulares irados. E videogame, né? Não pode faltar videogame. E tem viagens para Hollywood. Para tudo. Tem viagens para Hollywood. Entre nas redes sociais de Fanta, fale com o chat e insira o código da tampa ou do anel. Acesse o site e saiba mais. Toda Fanta é uma chance de ganhar. Se o perfume das minhas roupas estiver protegido, eu também estou. A nova tecnologia de Downing protege dos maus odores. Conservando o perfume do dia até a noite. Vista-se de perfume o dia todo. Show esse mob, hein? E econômico, viu? E com esse test drive, você já está concorrendo a um Fiat Zero. Só com esse test drive? Difícil de acreditar, hein? Vou chamar alguém que você confia. Vó! É tudo verdade, filho. Bora! Partiu! Vai! Acredite. Faça o test drive e participe da promoção Melhor Direção. Fiat Mobi completo. Por apenas R$ 36.990,00. Ou parcelas de R$ 3,99. E mais. Fiat Uno 2019. A partir de R$ 38.990,00 e PVA 2018 grátis. Vá a uma concessionária. Limpar essa sujeira com água sanitária vai ser difícil. Pior é em casa com trigêmeos depois do futebol. Aqui está tudo bem. Vai vendo. Veja banheiro com cloro. Possui poder X14 que desinfeta e branqueia sem esfrega-esfrega. Bolsonaro. O candidato a presidente que nunca presidiu nada. Eleger Bolsonaro é dar um salto no escuro. Haddad, do PT do Petrolão. Do PT de tanta gente presa. Eleger o PT é voltar para a escuridão. Ainda dá tempo de sair dessa enrascada. Vote 45. Vote Geraldo Alckmin. Orgulho e paixão. Penúltimo capítulo. A ferrovia de Darcy é inaugurada. Mas Brandão e Mariana precisam impedir uma tragédia. Eu só preciso parar esse trem. Tem um criminoso dentro dele. Vão explodir um dos vagões. Mas o trem já foi. Não tem como avisar. Não, então avisa na próxima estação. Mas tem que ser antes de chegar no vale. Hoje. E terça estreia a nova novela das seis. Espelho da vida. Goteiras e umidade. Use Tecrio D3. Manta acrílica de fácil aplicação. Veda a entrada da água. Mais um produto com a qualidade Tecrio. Solução definitiva. É festa, aniversário, supermarketing. Então vem. Leite em pó e també, R$ 7,98. Leite condensado moça, R$ 3,99. Café forte, três corações, R$ 6,99. Feijão supermarketing, R$ 2,99. Leite godão ou coatá, R$ 2,87. Presunto império, R$ 9,98. Salsicha, hot dog Wilson, R$ 3,98. Alcatra, peça inteira, quilo, R$ 16,95. Supermarketing é óbvio. Cada mulher sente as dores menstruais de um jeito. E busco o FEM é a solução para todas. Sua cápsula líquido e gel age duas vezes mais rápido que comprimido. Aliviando as cólicas menstruais, dores de cabeça, costas e pernas. A solução para dores menstruais? Busco o FEM. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Hoje, depois de segundo sol. Mais pra que, Vi? Vem pro meu time! Eu quero você! Tem Zorra! Em seguida, diversão e música. É o Altas Horas com Serginho Kroisman. Logo depois, Zero 1. E ainda, os guerreiros brasileiros sobem no octógono. UFC Combate. Parou com tudo. Ai, é tão bom, né? Acordar e logo abrir a janela pra ver o dia lá fora. Olha só que beleza! Sentir a brisa da manhã até surgir toda essa turma aqui. Gente, assim não dá pra ter privacidade. Só fechando a janela de novo, né? Só que aí vem o calor. Então você liga o ar-condicionado ou o ventilador e o problema vira outro. A conta de energia elétrica vai pras alturas. Pra melhorar esse cenário, só mesmo um choque ambiental. No episódio de hoje, Renato Cunha vai até a casa da Renata e do Lucas pra tentar garantir mais privacidade e conforto para o casal. Além disso, um veterinário vai ajudar a melhorar o convívio entre os cachorros da casa. E aí, bora dar um choque ambiental nessa família, Renatinho? Renata e Lucas moram desde dezembro de 2015 num apartamento pertinho do famoso estádio de futebol Maracanã, no Rio de Janeiro. Renata é formada em turismo, mas trabalha como doceira. O Lucas é formado em cinema e atualmente estuda pra concurso. Eles têm dois cachorros, o Careca e a Leia. E o que não falta nessa casa é amor. Os quatro vivem em perfeita harmonia. É nesse bairro arborizado, residencial, cheio de casas, prédios, ó, que mora o casal Lucas e Renata, acompanhados de fiéis companheiros que são Leia e também o Careca. E quem vai me ajudar a dar um choque ambiental na casa deles hoje é a especialista aqui, Rosana. Tudo bom, Rosana? Tudo bom. Vai sentar, tudo bem? Tudo bem. Rosana, o que você acha que a gente vai encontrar aqui no apartamento da Renata e do Lucas? Olha, um prédio super aconchegante, né? Sim. Que deve ser gostosinho de morar. Mas a gente vê que tem uma vizinhança bem próxima, então geralmente se encontra problemas de privacidade. E dependendo da posição do sol ali, em relação às janelas e varandas, entra muita luz e aí entra calor junto, ou entra pouca luz e aí você precisa ligar a iluminação. Então existe um balanço aí que tem que ser feito em relação a essa condição de iluminação e calor, que talvez a gente encontre uma situação dessa. Então vamos deixar de conversa, vamos entrar pra ver se é isso mesmo, né? Vamos nessa? Vamos. Então, vambora. Olha aí, ó, o careca já está aqui na sala posicionado, ligado. Lucas, Renata, Rosana, nossos especialistas também. A pergunta que eu sempre faço quando a gente chega na casa de alguém é por que vocês acham que merecem um choque ambiental? Bom, acho que a gente merece porque já é uma preocupação nossa diária. Mas a gente também sabe que tem um longo caminho a percorrer e ainda tem muita coisa pra ser feita. Boa. É, outra coisa também, eu acho que é a conta de luz que tem começado a incomodar um pouco, porque somos só dois aqui e a conta vem muito alta, assim. Eu acho que não condiz com o que a gente usa. Até porque a gente tem bastante iluminação da janela, então a gente quase ilumina a luz do teto, assim. A maioria das lâmpadas são de LED. No nosso quarto, a janela, ela não tem privacidade nenhuma. Então, ou a gente tem que fechar a cortina toda, ou a gente tem que fechar a janela toda. E aí, mesmo o quarto sendo ventilado... Esquenta, lógico. Liga o ventilador, liga o ar-condicionado. Resolver a equação luminosidade, temperatura e privacidade... Sim, e aqui, né? Então, quando você resolveu, você estraga, né? Então, e o consumo energético, né? Você conseguir resolver essa equação realmente é um negócio mais complicado, mas a gente tem que tentar. Sem dúvida. E a condição que é em L, ou seja, o vizinho é a pessoa que está ali de frente a você, não é nem o cara do lado, é do próprio prédio, né? Logo no quarto, né? O lugar que a gente quer mais privacidade. Estamos falando de lâmpada de LED, mas tem um vilão aqui na sala, que é essa lâmpada aqui, que não é de LED, né? E ela esquenta mais também e gasta mais energia, né, Rosana? Super vilão, super vilão. Essa aí não tem nem o que discutir, né? É a primeira a ir embora. É isso. Se tiver choque mental aqui, amigo, ó, ela vai dançar. Outra preocupação do casal é o valor da conta de água que está alto. Eles dizem que já economizam, mas por causa dos cachorros, a varanda é lavada todos os dias. A gente acha que pode otimizar um pouco o uso da água, aproveitar a água da máquina de lavar roupa, por exemplo, ou da máquina de lavar louça. Não sei. Eu acho que isso vai ajudar a reduzir um pouco o consumo. Pontos positivos, ó. Tem isso aí que o nosso amigo Tota Paz está mostrando, que é o quê? A composteira. É muito legal. Ele já tem uma composteira porque tem uma horta, né? Em alguns pontos da casa tem uma horta ali fora, outra aqui dentro. Também a composteira ajuda, né? Nessa horta é um ponto positivo, né, Rosana? Super positivo. O que a gente vê muito é o pessoal tentando fazer, mas não acaba não dando certo. O odor, alguma coisa assim, e vocês conseguiram aí a fórmula certinha da história. Então, assim, mantenham, cuidem, cultivem. Não é que é muito legal, pois assim, usam bastante, como é que é? É, a gente cozinha bastante, a gente cozinha até para o cachorro. Então, vai muita coisa, né? Tudo que é casca de legume, fruta, resto de verdura, casca de ovo, pó de café, tudo vai para cá e em cima a gente põe a folha seca, né? Por isso que tem esse saquinho aqui. A composteira está começando a não dar vazão e a gente queria um pouco maior, na verdade. Ela é bem caseira, né? A gente fez com um balde de margarina, então ela tem três andares, de repente colocar um andar a mais ou não sei. Bom, outro ponto positivo está aqui embaixo, um deles, lógico, que é o careca, esse cara que está super folgado aqui, o careca tem a Leia também, que está lá dentro, né? E esse aqui é um dos pontos positivos também do casal, ou seja, são cachorros que vieram de uma ONG, não é isso? É isso. E como é que é esse trabalho que vocês resolveram fazer aqui? O careca a gente adotou filhotinho, a gente queria um cachorro para a família e aí ele tinha muita energia, filhote ainda, novo, queria muito brincar o dia inteiro, óbvio que a gente não tinha tanta disponibilidade assim e por acaso eu acabei descobrindo essa ONG, que é a Omial Protetores Independentes, que me deu essa solução de fazer o lar temporário, que é o que a gente faz com a Leia. Legal. A gente, a Leia faz, ela fica na nossa casa para fazer uma ressocialização até ela estar pronta para ir para uma casa de verdade. É importante isso, né, Rosana? Olha, eu fico até meio assim, porque, primeiro, uma família que está disposta a abrir mão do cachorro de raça, né, daquelas coisas que as pessoas agora querem, aqueles cachorrinhos com super pedigreeze e alinhagem, então já é uma família que tem um coração super aberto para adotar vira-latas e vão além, né, da adoção do cachorro da família e fazer esse tipo de coisa de pegar e receber um cachorro que tem um problema seríssimo de uma história de maus-tratos, de convivência com as pessoas, isso é incrível, sensacional. Fazer o lar temporário ajudando cachorros que sofreram maus-tratos é sempre um desafio. Não é um conto de fadas. É sempre paciência, mais paciência, mais paciência. Por outro lado, é maravilhoso quando a gente vê um cachorro feliz. No Brasil, maltratar animais de qualquer espécie é considerado crime ambiental. Nesse quarto aqui da casa, a privacidade não é o forte, olha lá, do outro lado temos uma janela com vizinhos, aliás, todos eles, né, olhando diretamente para cá, né, para vocês, ou seja, para manter a privacidade você tem que fazer o quê? E fechar a cortina. Olha aí, fechar a cortina. E aí, fechar a cortina, amizade, olha aqui, olha lá, Rosana, né? É. Não é o ideal, né? O que acontece quando fecha a cortina? Muito escuro, muito calor, aí a gente tem que ligar o ventilador, o ar-condicionado, então é um novo gosto de ter privacidade, o homem que dorme. Então o conforto está relacionado à temperatura e ao nível de luminosidade e à privacidade relacionada também à questão dos vizinhos, né? É realmente uma equação complicada de resolver. A gente tem um problema também de ar-condicionado relacionado à troca do ar, né? A qualidade do ar, na verdade, é muito mais saudável você deixar a janela aberta do que ligar o ar-condicionado. Até para entrar uma luz do sol mesmo, que é importante até para a saúde, né? Luz do sol, né? Mofo, doença e o ar-condicionado, quando a gente fecha a janela, ele não renova o ar, né? Então fica aquele ar viciado ali, além do consumo energético. E aí, amigo, só se rolar o choque ambiental, essa situação a gente consegue resolver, porque, cara, não dá para ficar ali com a janela aberta, né? Olhando para a casa dos outros e olhando para essa casa. Renata e Lucas querem mais privacidade no quarto sem ter que deixar as janelas fechadas o tempo todo. O casal está preocupado com as contas de água e de luz. Precisa de mais espaço para o lixo orgânico que é produzido na casa. Eles fizeram a própria composteira e cuidam do careca e da Leia, dois fofos cachorrinhos que são a alegria da casa. Para responder essa pergunta que está ali no quadro da sala, vai ter choque, não vai ter choque? Rosana que vai responder a nossa especialista. E aí, Rosana, dá para dar um choque ambiental aqui na casa do Lucas e da Renata? É difícil. Mas dá, dá para dar um choque. Que beleza, dá para dar um choque. Não vai ser tão fácil assim, não, meu amigo. Está pensando o quê? A gente tem uma contrapartida que é a seguinte, eles querem uma outra composteira, né? Então a gente vai doar os materiais que vocês vão construir essa composteira nova. Pode ser? Claro. Olha aí, coisa boa, então. Contrapartida aceita. Então você já sabe, meu amigo, você que está em casa está naquela hora. A hora do choque ambiental. É isso aí. Muito bom. No quarto do Lucas e da Renata, nós vamos resolver o problema da falta de privacidade com uma persiana de alumínio preta, que mede 1,65m de largura por 1,70m de altura. O acessório pode ser comprado em lojas de decoração e material de construção. Existem persianas de outros materiais, como madeira, PVC, bambu e até tecidos. Para limpar, não dá trabalho nenhum. É só usar um paninho úmido e pronto. Depois de três dias, estamos de volta na casa da Renata e do Lucas. Dia de entrega do nosso choque ambiental, é isso mesmo. Estamos aqui de volta, a Rosana, Lucas e Renata também aqui. Bom, vocês lembram que quando a gente chegou nesse quarto aqui, tinha um problema de privacidade, não é isso, Rosana? Isso. Era o dilema do calor com a luz e a ventilação, né? Várias coisas, era um conjunto de problemas ali. E aí, agora, temos aí a solução, é isso? O que você fez aqui? Fala pra gente, Rosana. No final das contas, a gente pensou em película pro vidro, persiana externa, persiana vertical e, no final das contas, a básica e conhecida persiana horizontal, super comum, foi a melhor solução que a gente encontrou. Pois é, ou seja, se você quiser que entre um pouco mais de luz, né? Só fazer assim, ó. Tá lá, a luzinha entra. Tá com saudades do mundo lá fora, não tem problema, é só subir um pouquinho também, né? Isso aí. Não tem mistério também, ou seja, se gostaram, o que vocês acharam? Nossa, perfeito. Ficou legal? Pra dormir, como é que tá? Tá bom, você senta no quarto, não dá pra... Agora a gente encontrou uma solução pra resolver o problema da Renata e o meu também, porque agora a gente consegue manter o quarto escuro durante a noite e, ao mesmo tempo, ter um ventinho sem ter que ligar o ventilador, que faz um barulhão, sem ter que ligar o ar-condicionado, que consome muita luz. Então, sossegado. A persena preta para a janela do quarto custa 400 reais, mas foi doada por uma loja para o casal. Olha aí, trocamos a interrogação por escovação, porque hoje é dia de entrega do choque ambiental, é isso, meu amigo? Na sala com a Rosana, a Renata, a Lucas. Vocês lembram que aqui na sala, no teto, tinha uma luminária super estilosa, né? Aquela que ficava o fundo, né? A parede aparecendo, ela meio caída e tal. Isso tudo mudou, amigo. Acabou. Agora, ó, que beleza, que estilo. Rosana, qual foi a ideia aqui? A ideia principal era a gente se livrar da lâmpada incandescente, né? Que é criminosa, aí, do ponto de vista de consumo energético. A alternativa foi o LED. Não estava centralizada na mesa, né? Então, aproveitamos aí para dar aquele toque de... É bonito, decorativo, né? Não custa nada a gente botar um pouquinho mais de beleza na história e a questão energética está resolvida porque agora é um LED dimerizável. Ele já tinha um dimer, né? É interessante que se ele estiver fraquinho, ele realmente consome menos energia, então, energeticamente, é até mais eficiente ter o dimer. Sim, e a lâmpada que estava aí, é importante fazer o descarte correto dela, né? É importante descartar corretamente, super importante. Nunca joguem essa lâmpada no lixo comum. É isso mesmo. Então, você que está em casa, existem lugares específicos para fazer esse descarte, né? Para deixar essa lâmpada, então, procure sempre... Não jogue no lixo comum porque não é legal. E aí, o casal? Gostou? O que vocês acharam aí? Salvou o casamento, né? Olha aí, tá vendo? E aí, Lucas? Boa? Eu senti um pouco de falta do buraco, mas eu vou tomar. A nova luminária branca, que está decorando a sala do casal, custou R$ 150,90. E a lâmpada de LED dimerizada custou R$ 68,90. No total, foram gastos R$ 219,80. Na lavanderia também tem entrega do nosso choque ambiental. É isso mesmo, meu amigo. Rosana, o casal queria economizar mais água. Aqui é o lugar ideal, né? O que você pensou para eles aqui? Aqui é o lugar onde a gente usa muita água, né? E eles já têm os hábitos de economizar, né? Não bater a máquina vazia. Mas existe a necessidade de lavar a varanda, né? Sim, o careca, né? E a leia, sem dúvida. Careca e leia do dia. Todo dia, né? Não joga a água para lavar as necessidades deles ali, né? Exatamente. E aí, um kit simples, bom, bonito e barato, de reuso da água da máquina. Que é uma água que é super ok para lavar piso, para dar descarga. Acho que já resolveu em boa parte da situação. Sem dúvida, ou seja, a água sai da máquina, entra aqui, é isso, vai acumular ali. Depois é só ligar a torneira, jogar no balde e aí... É, é só alegrinho. Só lavar os pedros. Para reutilizar a água da máquina de lavar, foi instalado um kit de reuso de água. O EcoTank de 80 litros custou R$ 160,90. Foram necessários 4 metros de mangueira para a saída de água, que custaram R$ 26,90. E uma mangueira de jardim, que custou R$ 4,00. No total, foram gastos R$ 191,80. Neste canto aqui da cozinha, temos uma lava-louça, que pode ser um problema na Rosana, se ela usa demais, né? Já que eles querem economizar energia, né? Claro. Lava-louça é um equipamento que consome bastante energia, né? Tem a questão do aquecimento da água, né? Que ela usa. Eles não usam tanto assim, né? Pode melhorar um pouco esse consumo, né? É, a gente simulou como se eles reduzissem 50% aí esse ciclo cheio, né? Usando o dia sim, dia não, a lava-louças. E isso tem o potencial de reduzir aproximadamente 10% do total da conta de energia. É considerável, né? Então, você que está em casa, quer saber como é que ela fez isso? Como é que foi essa simulação? Como é que a pessoa que está em casa pode fazer também isso? Existe um site, que é uma plataforma eletrônica gratuita, né? Então, você informa ali seus hábitos de consumo, o que existe dentro do seu escritório ou apartamento. Então, iluminação, ar-condicionado, eletrodomésticos. E esse site te dá um plano de redução de consumo. Dá para brincar com redução de tempo de utilização das coisas ou tipo de equipamentos diferentes. E aí, orienta direitinho em guia.eco.br. Eu achei uma ideia maravilhosa, ainda mais porque não precisa nem instalar um aplicativo. Você entra no site e funciona muito bem. E eu vou com certeza usar para tentar diminuir cada vez mais o consumo e poder contribuir um pouquinho aí para a sustentabilidade. Vocês lembram que, para a gente dar o choque ambiental aqui na casa do Lucas e da Renata, tinha uma contrapartida aí, né? Ou seja, a gente ia doar o material e eles iam fazer uma outra composteira. A antiga já está aqui, olha o resultado aqui do lado. Uma composteira nova, bem grande. E aí, foi difícil de fazer, Lucas? Como é que foi? Foi muito fácil, só tem que ter um pouquinho de paciência e boa vontade. Meia horinha você termina com estilete, com uma furadeira ou com prego também. Agora, bem maior, né, Renata? Bom, tem mais extrato aí para a horta, né? Tem nem comparação, é. Agora, todo o lixo mesmo vai vir para cá. Outra partida cumprida. Pô de bola. Agora, se você perdeu alguma coisa, quer ver o passo a passo, né? Lógico, dessa composteira aqui, não se preocupe, está no nosso site, é só entrar, clicar lá e conferir. Para a composteira, foram usados três baldes alimentícios que custaram R$ 96,40. E uma torneira plástica de R$ 2,99. No total, foram gastos R$ 99,39. A nova composteira é bem melhor que a antiga, né? Porque além de ser lisinha, toda branquinha, bonita, ela é muito maior. Então, a gente pode reaproveitar muito mais o lixo orgânico que antes a gente tinha que jogar fora, porque não cabia. E, por consequência, a gente vai poder usar mais hummus e adubo e chorume na horta. Então, melhor dos dois mundos. Neste canto da sala, trocamos o especialista. Saiu a Rosana, entrou agora Renato Ramos, que é o veterinário. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Para mais o quê? Uma entrega do nosso choque ambiental. É isso mesmo, meu amigo. O Renato vai dar dicas, né? Para vocês, lógico, o Lucas e o Renato, e o pessoal que está em casa também, para entender melhor como é que é essa convivência, como conviver com animais dentro de casa, né? Apartamento e tal, que é completamente diferente, né, Renato? O que é o ideal para se fazer aí na situação? Então, o ideal, em primeiro lugar, é ter uma harmonia, um ambiente harmônico, com uma energia boa, uma tranquilidade. Proporcionar brincadeiras, desafios. Para se eles se entretem, né? Exatamente. A maneira que vocês podem usar, que é muito legal, é na hora de fornecer alimentação, colocando uns brinquedinhos recheados, que aguçam o faro do animal, o instinto de caça do animal, melhora muito a autoestima e o bem-estar do animal, que é fundamental. Então, eles já fazem um trabalho super legal também, de trabalhar com o ONG, e ter essa função de lar temporário, que é muito legal, isso é super interessante, né, Renato? É, muito legal. E ter essa diferença, um cachorro super animado, que é o careca, ou se está ali, né, sociável e tal, e tem a Leia, que é mais retraída, né? Como é que você tem que fazer numa situação dessa? É, essa é uma situação, na verdade, a mais desafiadora, não só para os donos, para os veterinários, para os adestradores, porque até que ponto vai a energia dele interagir positivamente com a energia dela? Então, isso é interessante da gente ter a sensibilidade, e o mais importante, a paciência para respeitar o tempo dela. Renato, e prevenção contra vermes, como é que é nesse caso? Isso é muito importante. A verminose, muitas vezes, é uma doença silenciosa, que interfere na digestão do animal, causa micro-hemorragias, que os vermes ficam presos no intestino. Então, o esquema de vermificação é fundamental também para a questão da prevenção. E está diretamente ligado também na prevenção de pulga, de carrapato, né, usar remédios, medicamentos que previnam uma infestação de pulga e de carrapato fundamental. Até porque a pulga é uma das principais transmissoras de muitos vermes para o animal. É, é. Parece que o careca aprovou as orientações do veterinário Renato e as transformações do choque ambiental. Eu vou aproveitar que a gente está aqui, todo mundo reunido, o Renato está aqui também e tal, para pegar uma outra coisa que eles não estavam sabendo, que é um brinde, na verdade, um carinho que a gente faz, que a gente gostou muito deles, né, do Renato e do Lucas, que é isso aqui, que é bem legal. Ele é um tapete, na verdade, para as necessidades dos cachorros, é lavável. Ele é cheio de, ele parece um jornal, é o maior barato que ele, parece um jornal diário e tal, com notícias PET e tal, ele é bem legal. Ele tem camada anti-odor, antibactericida. Vou deixar aqui com o Lucas, por favor. Renato, muito obrigado por você estar aqui, cara. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo trazer você. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Foi legal, né? Foi um prazer. Boa. Coisa boa. Foi muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Os dois tapetes, para a Leia e o careca, custaram R$ 99,90. Com a presença ilustre de careca, eu me despeço aqui na casa de Lucas e Renata. Muito obrigado por vocês deixarem a gente entrar aqui, dar um choque ambiental aqui. Foi ótimo, adorei, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo choque. Foi uma experiência maravilhosa. Que bom, né? Muito bom, obrigado. Muito legal. Show de bola. Então vamos ver quanto foi o custo total desse choque ambiental aqui na casa do Lucas e da Renata. Para o material da nova composteira, o tapete dos cachorrinhos, a persiana do quarto, a luminária da sala, e o kit de reuso de água, foram gastos no total desse choque ambiental R$ 1.010,89. O choque ambiental foi bem melhor do que eu esperava, porque eu achei que ia ser uma coisa de TV meio fake, mas não, vocês chegaram aqui e realmente propuseram soluções que ajudaram a gente. E soluções simples, né? Que às vezes a gente não enxerga. E resolveu uma persiana, uma composteira um pouco maior, um tapetinho, enfim, uma lâmpada de LED, né? Que no fim das contas vai fazer uma diferença considerável na conta de luz e até no nosso próprio bem-estar de saber que a gente está contribuindo um pouquinho com o que a gente acredita. Olha só quem eu peguei para passear comigo aqui agora emprestado ao careca. A gente viu no episódio de hoje como é importante essa boa convivência com animais dentro de casa e também fora dela. A gente ajudou a resolver um problema também de falta de privacidade e economizar energia e água. Nosso choque ambiental fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Seja consciente. Tchau. Olha, eu não posso deixar de comentar o que o Lucas disse. Ele falou que achou que ia ser coisa assim de TV meio fake, né? Ô Lucas, que bom que você viu que o nosso choque ambiental é de verdade. Não só apresenta soluções, como são propostas simples e que cabem no bolso. Então, olha, super obrigada, Lucas e Renata, por abrirem a casa para a gente. A gente ficou feliz de poder ajudar, tá? Ajudar tem empatia. Se colocar no lugar do outro, querer que seja bom para todos. Esse é o Brasil que eu quero. E você, qual é o Brasil que você quer para o futuro? Sou Assis Freitas, município de Anourinho, Amazonas. Aqui atrás está a igreja Matriz, Imaculada Conceição. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil sem violência, sem corrupção. E que o dinheiro público seja realmente destinado na área da saúde, educação e segurança. E que o direito de crianças e idosos seja verdadeiramente garantido. Meu nome é Lúcia Busato, somos de Paranapuã, estado de São Paulo. E o Brasil que queremos é um país que valorize muito mais os professores e a educação para que haja verdadeiros cidadãos, protagonistas e transformadores da sua própria história. Meu nome é Milena Destre, eu represento o município de Jubilá, Santa Catarina. E o Brasil que eu quero é um Brasil onde você tenha mais valorização com a educação, você tenha mais respeito ao próximo e onde os governantes governem para o seu povo e não para si mesmo. Eu me chamo Demetro, sou da comunidade quilombola da Graciosa, Taperuá, Baixo da Bahia. O futuro para o Brasil que eu quero é um Brasil com políticas públicas para as comunidades quilombolas, terreiros, grupos afrodescendentes. Eu sou a Mayara da cidade de Barão do Triunfo Rio Grande do Sul e nós somos... A Voz do Barão do Sul! E o Brasil que nós queremos para o futuro é um Brasil que respeite as diferenças e inclua a pessoa com deficiência. Meu nome é Diogo, eu sou de São João da Mata, sul de Minas Gerais. E o Brasil que eu quero é onde as pessoas entendam que resolver um problema seu, enquanto o meu próximo continua comparecido, é apenas adiar um problema maior. O Brasil que eu quero é aquele onde a fraternidade seja um valor a ser seguido. Diogo, eu concordo com você, um Brasil mais fraterno é um Brasil melhor, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre uma situação pela qual ninguém quer passar, um incêndio, seja em casa ou em algum lugar público. A gente vai bater um papo aqui no estúdio para saber quais as principais dicas para a prevenção de incêndios. Como será? Ainda hoje, você já imaginou como seria a sua vida sem um carro próprio? Nós conhecemos algumas pessoas que fizeram essa escolha e não se arrependeram, muito pelo contrário. E já já, no quadro Aluno Nota 11, nós vamos conhecer um grupo de estudantes que replicou os conhecimentos das aulas de educação financeira e criou vídeos que ajudaram os colegas e até os negócios da família. Ela me ensinou que o pouquinho que você guarda, né, vai crescendo. Dia a dia é pouco, mas vai crescendo, vai rendendo. A Ana Lu, ela ajuda não só a mim, mas como as outras dias dela, tudo que a gente praticamente vai fazer, a gente pergunta a ela. E também, Alexandre Henderson acompanha dois artistas circenses que fazem uma performance de alto risco, desafiando a lei da gravidade. Essa aqui é a dupla, Marcela e o Olavo. Eles são dois ginastas e aprobatas brasileiros, super premiados, e fazem um número aqui no Hevery, nesse aparelho chamado Quadrante Russo. Ele está a quatro metros do chão e daqui a pouco vocês vão ver que adrenalina é essa! Hoje é dia de espetáculo e a gente volta já já! Fica por aí que eu te conto tudo logo depois do intervalo. Beto acredita que seu filho com Luzia está vivo. Quando a gente estava no Boi Porão, Luzia engravidou de mim. Chegou a ter o filho, mas ela achou que tinha nascido morto. Só que agora parece que está vivo, sim, essa criança. E vai ter uma grande surpresa ao tentar encontrar a mulher que fez o parto da criança. Falaram que foi ataque do coração, mas não foi não. Foi aquela mulher, aquela diaba, que matou Januária. Então a senhora está dizendo para mim que Laureta mandou matar Januária, é isso? Hoje, Segundo Sol. Rapaz, eu fui o ministro da Educação do Lua no melhor momento da história desse país. Juntos nós fizemos o ProUni, o Fiesse Enfiador, o Sisu, o Novo Enem e abrimos as portas das universidades para milhões de brasileiros. Não é à toa que o Haddad ficou sete anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Agora eu assumo a missão mais importante da minha vida. Trazer o Brasil de Lula de volta com oportunidades para todos. Vamos juntos! A tarde é Lula, é Fiesse, é o povo, é o Brasil feliz de novo. Tres em! Vamos lá gente, vou tentar explicar para vocês para ficar fácil. Está rolando a promoção Fanta da Prêmio Todo Dia. É isso aí, concorra a celulares irados. E videogame, né? Não pode faltar videogame. E tem viagens para Hollywood. Para tudo! Tem viagens para Hollywood! Entre nas redes sociais de Fanta, fale com o chat e insira o código da tampa ou do anel. Acesse o site e saiba mais. Toda Fanta é uma chance de ganhar. Vote Ciro! Vote 12! Eu não criei a proposta de tirar o nome das pessoas do SPC para ser bonzinho. Eu pensei na geração de empregos. Quem está no SPC tem dificuldade de arranjar emprego. Mas com o nome limpo pode voltar a trabalhar. Com salário, volta a comprar. Aí o comércio vende mais, a indústria produz mais e novos empregos são criados. E com o emprego, a maior parte dos problemas se resolve. Vote Ciro! Vote 12! Mude! A pergunta que não quer calar. Quem são os tops da semana? Fernando Sorocaba, 144K, Jão. Paco Zibelucci, Gabriel Diniz, Rashid. Ela deixou um bilhete, dizendo que ia sair fora. E não cantar junto pode sofrer consequências. A Lua nunca mais me convidou para ir lá na casada dele. Já imaginou que absurdo... É hoje, 15 para as 3, hein? Não vai perder. Camarão cinza, 1,23,90. Filézinho Ceará, 1,748. Filé mignon ou picanha, 1,2850. Para dor ou inflamação na garganta, existe um especialista, Strepsius. É o único com fúrbio profeno. É analgésico e anti-inflamatório com alívio rápido por até 3 horas. Strepsius, o especialista em dor de garganta, não importa o momento. Aniversário C&C, tudo pra sua casa, tudo pra você. A C&C tem o quê? Tem piso 45 por 45 centímetros, eco-semente Eliane por 19,99 um metro quadrado. Ganha argamassa 15 quilos por protocol. Porta social Alumi fixa Sazaki por 899,99 cada. Aproveite. Nada como um café fresquinho pra sentir mais a vida. E café fresquinho é Melita. Da seleção dos grãos à embalagem, a Melita faz tudo pra levar um café sempre fresquinho até você. Melita, café fresquinho pra sentir mais a vida. O XM, arruma a criançada. É muita criança. Vamos pro Mercadão de Madureira. Senão quebra firma. Aqui você faz a alegria da criançada e não fica no imposto malinho. Se liga aí. Vem pro Mercadão de Madureira. Quer levar dois amigos pra França e viver uma experiência VIP no jogo do Paris Saint-Germain? Promoção Nivea Man pronto pro jogo. Compre produtos Nivea Man e cadastre no site. Você pode trocar na hora por produtos oficiais do PSG. E aí, tá pronto pro jogo? Participe. É festa, aniversário, supermarket, então vem. Arroz supermarket ou copa arroz 10,95. Feijão supermarket 2,99. Leite em pó e també 7,98. Azeite andorinha tipo único ou serrata extra virgem. 13,98. Lasanha resende 5,98. Requeijão vigor tradicional 3,99. Na compra de três grátis uma margarina vigor tradicional. Pernil ou paleta suína com osso 6,97. Omo 2kg. 13,98. Supermarket é óbvio. Preto. Quando esses dois se esbarram. Chega, chega. Caco Antips. Esta casa ficou pequena demais pra nós dois. No seu caso, com este cabeção até o maracanã é pequeno demais pra nós dois. Sai de baixo. Hoje, 2 da tarde. Respeitável público. Olha só a minha fenomenal performance neste malabarismo da vida. Ó, você pode tentar em casa, não é perigoso, desde que você tenha habilidade. O que não é o caso da pessoa aqui. É muito difícil, gente. Eu só tô com duas, hein? Imagina. Profissionais do circo têm que treinar muito, ensaiar muito, até chegar à perfeição. E eles não param nunca. Das performances mais perigosas, as mais engraçadas, eles são verdadeiros atletas na arte de encantar o público. O Alexandre Henderson foi conhecer os bastidores do espetáculo Reverie, da companhia Circla Force, que tem artistas do mundo todo, inclusive, claro, do Brasil. Hoje é dia de espetáculo! Esses são os três artistas brasileiros do Cirque La Force. Ricardo Tomé, músico, cômico e malabarista. E a dupla de ginastas e acrobatas Marcela Colares e Olavo Muniz, que fazem um número perigoso de tirar o fôlego da plateia. O quadrante russo. Quem me conhece sabe que eu tenho pavor de altura. Eu tô apavorado! E agora pra descer? Pula! Não! Vou pular! Vai! Aí, achou? Boa! Agora é só pular. Pra achar mais fácil. Tirei minha onda! Vou dizer uma coisa. Pra subir ali, ó, tem que ter estrutura. Bora? Bora! Alongamentos que vocês fazem? É, vamos começar a aquecer no elástico, né? Dez, cotovelo escado. Lembra que quanto mais pra trás, mais pesado fica. A tua formação é em Educação Física, não é? Sim, eu sou formado em Educação Física. Me formei em Petrópolis. E aí, logo depois de Educação Física, assim que eu terminei, eu já entrei pra Escola Nacional do Circo. E lá foi onde eu descobri, eu tinha 20, 25 anos. Você começou pequenininho. Minha experiência na arte começou na dança, né? E com 6 anos de idade e com 9 na ginástica olímpica. E o circo foi só aos 19. Por dia a gente treina em torno de 2 a 3 horas. Lá em cima, em cima do aparelho, né? Tirando o treino físico, que aí já aumenta bastante. A gente usa a academia mais como reforço articular, né? Pra prevenção de lesão e tudo mais. E eu trabalho muito levantamento de peso olímpico. E ela trabalha muito mais a parte de ginástica, né? Que é onde ela consegue ter os encaixes, tudo direitinho pro quadrante. Já que a força é um dos requisitos pra encarar isso aqui, você vai ter que fazer levantamento com ela. A gente faz? A gente tenta. Responde pra mim. Segurando, tá? Como é que você chegou aqui no Brewery? Corre pelo nosso agente. Peste, o que que rolou? Não, ele sabe que tá tudo bem aí. Não treme não, hein? Ele indicou a gente pro trabalho, a gente começou, veio pro festival e depois a gente continuou aqui pro Brewery. O que que você tá aqui? Vai. E aí? E aí, agora ela tem que rodar. Vai com a gente, ó. Balança muito? Balança. Essa é a parte importante do quadrante, a segurança. Isso aí? É. A gente usa isso aqui pra dar atrito, né? De uma pegada com a outra. Porque se a gente pega muito livre, o risco de você... Escorregar, é. É muito grande. Então a gente usa essa faixa, esse cadarço. Você fica ali, não é? É, eu fico em pé na plataforma. E aí gira ela. E aí eu jogo ela pra cima. Se joga bonita! Se joga bonita. Vamos ficar na minha posição agora? Quer ver? Sobe aí. Tá vendo esse cinto aí? A mão aqui, ó. Esfamada pra cima. Isso. Igual no número. Você vai só acompanhar com o seu peito, ó. Peito reto, peito embaixo. Isso. Ela vai puxar o balanço, você só vai acompanhar ela. Roda a sua mão pra cima. Vê se eu tô com a postura adequada. Sim. É isso? Ó, vai acompanhando ela. Agora entra um pouquinho, entra. Vai lá embaixo, ó. Entra. Ó. Traz ela. Entra. Feito reto. Isso. Entra. Melhor. Contra o abdômen. Não tem medo de cair, gente. Toma aí, solta sua mão. Nossa Senhora. Solta a mão dela. Se você quer descansar, você pode segurar e sentar nessa barra atrás de você. Quem levanta o peso é o portor. Portor. Ela é volante. Isso. É quem voa. Eu fiquei com ela 15 segundos, mais ou menos. Sim. Ele faz a apresentação em 8 minutos. Tem que ter estrutura, hein, meu irmão? E ela é linda aqui, ó. Bate aqui, ó. Isso é massa, né? Show de bola. Agora chegou a meia vez de ser o volante. Puxa o balanço. Força. Ai! Não tem medo. Não, não. Tô com medo. Ah! Chega, meu irmão. Vamos, dois, três e... Up! Uau, uau. Com vocês, o estonteante, o irreverente, Homem-bola, Ricardo Dôme! Cômico e o palhaço. Qual é a diferença entre cômico e palhaço? Cômico e palhaço. O palhaço mais tradicional é aquele que tem o narizão, a maquiagem grande. E o cômico, ele faz a comédia próximo do palhaço. Tanto é que o espetáculo, esse espetáculo que eu tô fazendo, eu tenho 15 minutos de pré-show. Então eu entro sem nada na cabeça. E aí eu vou me divertir com as pessoas. Então, o meu material são as pessoas. Você é um mestre de cerimônias. Um mestre de cerimônias. Eu faço o link dos números, né? E interajo com as pessoas. Eu faço malabares, eu toco taça, eu toco garrafa, eu tenho alguns números participativos cômicos. Eu faço mágica cômica, puxo as pessoas da plateia pra fazer mágica. Se vira nos 30. Exatamente. Me ensina um truque aí. Um truque. Vou fazer um truque pra você, então. Ó, um lencinho branco, de repente, fora! Que bicharia é essa? É, meu querido! One, two, three! Uau! Yeah! Bom demais, velho! Maquiagem feita, olha só os figurinos lindos! Ah, esses aqui são demais. São suas roupas do espetáculo? Esse aqui, ó, é o que eu uso no espetáculo. Nossa, que lindo! Mas, ó, eu preparei um aqui pra gente fazer uma brincadeira pra você. É esse aqui, ó. Sério? Que é o figurino da minha sombra no espetáculo. Então, vou fazer um diferente aqui. Ah, que maravilha aqui, gente, ó. Ó! Medo de palhaço. Medo de palhaço. Tem gente que tem medo de palhaço. Quase comecei com medo de palhaço agora. Já passou por isso? Já. Alguém com medo de você? Muita gente tem medo de palhaço, muita criança, muito adulto, muitas pessoas têm medo de palhaço e a gente tem que contornar isso, né? Muitas vezes eu fujo dessa imagem, eu falo, não sou palhaço, eu sou mágico. E aí eu vou com o mágico e depois eu chego e falo, olha, eu tava disfarçado de mágico, eu sou palhaço. E aí a pessoa fica feliz. A criança sai com uma outra visão do palhaço. Daqui a pouco, eu, você e essa criançada toda, nós vamos assistir juntos ao espetáculo. São meninos e meninas da comunidade Jardim Virapuera, Zona Sul de São Paulo. Eles fazem parte do projeto, ó. Viela! Hoje é dia de... Espetáculo! E a gente volta já já. Ale, você tem se superado a cada dia, superado o medo de altura, superado os desafios, ó. Parabéns, viu? É tão legal, né? Usar arte pra passar conhecimento adiante. Foi o que quatro alunos de uma escola pública da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, fizeram. Eles usaram o que aprenderam nas aulas de educação financeira e produziram um vídeo explicando como usar bem o dinheiro. Com isso, eles conseguiram ajudar os próprios parentes a gerenciar melhor os negócios da família. É por isso que eles são alunos nota 11. Eu estudo no TIEP 303 Ayrton Senna, no Rio de Janeiro. Meu nome é Laura Bezerra Linhares, eu tenho 18 anos, eu estudo no terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Misraína Oliveira da Silva, tenho 17 anos e estou no terceiro ano do ensino médio. A educação financeira veio para nós, alunos, de uma forma bem diversificada. Não foi apenas com um professor ou com outro, foi de maneira ampla, porque a educação financeira é uma coisa cotidiana. É uma coisa diária e que todo mundo tem que aprender. Logo, todos os professores foram passando os ensinamentos para nós. Eu aprendi a educação financeira aqui na escola com alguns professores de diferentes matérias, como português, matemática, biologia e educação física. Eles conversavam conosco sobre alguns temas, como poupança, orçamento, seguro, e pediam para a gente realizar algumas atividades, como conversar com nossos pais, fazer pesquisa de preços e preparar o orçamento. Antes das aulas eu era uma pessoa gastadeira, gastadeira, gastava muito. Era uma coisa muito normal para mim você ter o dinheiro e gastar. Dinheiro é para gastar. Esse era o meu lema. E hoje o meu lema já é diferente. Dinheiro é para poupar e ter consciência com o que se vai gastar. Na minha família, eu e meu pai trabalhamos, a gente estava consertando celulares. Inicialmente, meu pai estava consertando apenas o meu celular. Mas com o aprendizado que ele veio adquirindo, a gente foi consertando celulares de outras pessoas e com isso ganhando uma renda extra. Quando eu aprendi educação financeira, eu falei para os meus pais, expliquei para eles como funciona. Eles acharam legal estar aprendendo sobre o assunto. Eles até começaram a falar comigo mais sobre os negócios deles, como eles têm uma padaria. Eles resolveram colocar os meus conhecimentos em prática, como me deixar ficar no caixa, cuidar das boletas, cuidar da mercadoria, do que entra e sai da padaria deles. Esses alunos, considerados nota 11, são maravilhosos. Eles estão participando deste projeto desde o primeiro ano, desde 2016. Sempre com muito interesse nas atividades, participando. Inclusive, eles já trabalharam, a partir das leituras, com apresentação de gêneros dramáticos. Eles fizeram uma pequena peça em relação ao texto que eles leram. E eles são maravilhosos. Já participaram também de palestras, criaram vídeos e são realmente alunos de nota 11. E todo o dinheiro que eu recebia, eu ia no banco, depois de estar na conta poupança da minha mãe. Quando eu fui fazer as contas, eu já tinha o dinheiro da minha mãe. Uma das missões do programa é justamente a questão da multiplicação. Os alunos que participaram do programa, eles têm sempre essa preocupação do conhecimento que eles adquirem, eles repassarem, seja para os outros colegas, seja para a sua família, enfim. Então, cada um tem uma história diferenciada na medida que leva esse conhecimento e esse conhecimento agrega algum valor para a sua comunidade ou família. Meu nome é Ivoneide Pereira dos Santos, sou tia da Ana Lu, que estuda aqui no Servi. Eu guardava o dinheiro em casa, dentro do guarda-roupa, e aí eu fui roubada. E aí, a partir daí, ela me ensinou, me ajudou, que não poderia guardar o dinheiro em casa, mas sim na poupança. E, além disso, ela me ensinou que o pouquinho que você guarda, né, vai crescendo. O dia a dia é pouco, mas vai crescendo, vai rendendo. A Ana Lu, ela ajuda não só a mim, mas como as outras tias dela, tudo que a gente praticamente vai fazer, a gente pergunta a ela. Passei para os meus pais o que eu aprendi sobre planilha, sobre quando entrar no mercado, fazer uma listinha para não levar coisas a mais. Minha mãe, ela ia no mercado, ela não fazia lista. Chegava em casa e tipo, ah, para que eu levei isso? Eu trouxe o aprendizado para a minha vida, né, porque, como eu disse, é uma coisa muito cotidiana e a gente tem que agarrar esses ensinamentos que a gente aprende. Eu apliquei através de várias partes da minha vida. Hoje em dia, eu poupo, antes eu não poupava. A nota que eu daria para esses alunos é a nota 11. Mas como eles se tornaram um grupo e esse grupo multiplica esses conhecimentos, eu diria que eles têm 11, mais 11, mais 11, mais 11, mais 11. Então, é um 11 ao quadrado, ao quíntuplo, ao sextuplo. Eles são realmente, fazem a diferença e são muito especiais. Nota 11. Por isso que esses alunos são nota 11. Olha, eu diria que esses alunos são nota 11. Esse é o rendimento acumulado pelo conhecimento aplicado à economia familiar. Gostou do raciocínio? Se você quiser ver o vídeo que eles criaram, é só entrar aqui no nosso site, como será, ponto com, e acessar o link que está lá na página dessa reportagem. Aprender é importante sempre, né? E que tal aprender a proteger a nossa casa, em um lugar onde a gente trabalha, do risco de um incêndio? Você conhece todos os cuidados que a gente tem que ter com fiação elétrica, gás de cozinha, por exemplo? Será que celular na tomada pode provocar uma tragédia? Para conversar sobre prevenção de incêndios, eu chamo agora o engenheiro responsável pelo Laboratório de Segurança ao Fogo e a Explosões do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Antônio Fernando Berto. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo ao Como Será, por favor, Berto. É Berto, né, que eu devo te chamar? Berto, Berto. Não pode esquecer, jamais esqueceremos, né, essa tragédia recente do Museu Nacional no Rio de Janeiro. E eu te pergunto, como prevenir um incêndio daquela proporção? Bom, prevenção é, na verdade, uma parte da segurança contra incêndio, não é, Sandra? A gente divide segurança contra incêndio em prevenção e proteção. Prevenção é tudo que se faz para evitar que o incêndio surja, o foco. Então, a parte preventiva, ela é fundamental. E ela inclui, por exemplo, conscientização das pessoas para o risco, não é? É cuidados muito especiais com instalações elétricas, cuidados muito especiais com as instalações de gás. Em tudo isso se destaca a conscientização do usuário para os riscos envolvidos nas atividades que ali se desenvolvem. Isso é a parte fundamental da segurança. É o início de tudo, né? É o início e parte preponderante. A gente pensa em proteção quando o incêndio aconteceu. Aí são os sistemas, né? Os extintores, os hidrantes, mas aí a coisa já está desandando, vamos dizer assim. Vamos, então, por partes. Vamos falar sobre cada uma delas. Eu começo já chamando a participação da Gabriela. Com relação ao lugar que eu estou, como que eu sei que ele é seguro? Equipamentos que eu tenho que olhar, saídas, como que eu sei que realmente se acontecer um incêndio eu vou estar protegida? Que boa pergunta da Gabriela. Bem interessante. Na verdade, eu imagino, Gabriela, que você esteja pensando no seu ambiente de trabalho. Pode ser. Ou pode ser de lazer também. De lazer também. O que deve ter dentro de um ambiente, um local público, seja ele de trabalho, seja ele de lazer, extintores obrigatórios? É básico. Extintores é básico. Iluminação de emergência, sem dúvida, não é? Alarme de incêndio, fundamental. Sinalização de emergência, especialmente para indicar... A sinalização de emergência tem várias funções. Uma delas é indicar saídas, não é? Outra é indicar a localização dos extintores e orientar a sua utilização. Mas as saídas de emergência dependem, né? A fácil identificação das saídas depende fundamentalmente da sinalização de emergência. Temos uma pergunta do Léo, vamos ver. Léo Tchulis. Olá, Sandra. Oi, Léo. Existe algum selo de qualidade para estabelecimentos que deixe clara a informação de que o estabelecimento cumpre com padrões mínimos de segurança? Não propriamente. Gente, o que existe são os AVCBs dos corpos de bombeiro. Oi? Os autos de vistoria dos corpos de bombeiro. Os corpos de bombeiros, em cada estado, têm suas próprias regras de segurança. Ah, é estadual. É estadual. Então, o cumprimento da regulamentação é comprovado para cada edificação através desse, que seria um selo, pode ser o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, a gente vai começar agora a falar das questões das nossas casas, das nossas casas, de quem nos assiste, né? Da segurança que a gente pode ter em casa. Bem importante isso. O Rick manda uma pergunta. Então, no site do Corpo de Bombeiros, que é facilmente acessado, ali eles têm informações importantes, justamente para atender esses interesses, interesses do cidadão comum que quer saber o que fazer numa situação de princípio de incêndio. Enfim, isso é importante que a população esteja preparada, não é? Claro, claro. Vamos para a pergunta do Edilson. Será que é mais seguro deixar o botijão dentro de casa ou fora de casa? Jamais dentro de casa. Existe uma instrução específica tratando de instalações de gás. E uma das disposições é os botijões em ambientes externos e ventilados. Perfeito. Isso é fundamental. Jamais dentro de casa. Mas existem outras preocupações. E dentro de casa, mesmo sem o botijão, existem os equipamentos que consomem gás. O fogão, os aquecedores, não é? De água, enfim. Esses ambientes têm que ser ventilados. Débora também nos manda outra pergunta. Débora Reis. Minha televisão de quarto fica ligada numa extensão simples. Existe alguma extensão mais segura? Filtro de linha, por exemplo? O que é um filtro de linha? Filtro de linha é uma extensão que tem uma proteção com o fusível. O problema é extensão, tanto quanto possível, evitá-las, não é? Porque é a tendência de a extensão ter vários pontos de alimentação e ser sobrecarregada. Além disso, a extensão, às vezes, circula, né? Em ambientes que pode ser esmagada pelo peso de um móvel e gerar contato elétrico, curto-circuito, é sempre perigoso. Mas, em muitas situações, não há como evitar. Ela tem que ser uma extensão com capacidade de suportar a corrente de consumo da televisão. Com filtro de linha, é melhor. Elvison nos manda essa pergunta. Bom dia. O carregador de celular conectado constantemente na tomada pode causar algum tipo de incêndio? Olha, não é recomendado deixar o carregador constantemente na tomada, não é? De alguma forma, ele está consumindo energia. Estou imaginando que ele está sendo considerado que o celular não está sendo carregado. A pessoa deixa o carregador e sai. Quando volta à noite, vai carregar o celular. É melhor evitar tirar da tomada, porque ele sempre vai estar consumindo um pouquinho de energia. E se houver uma falha do carregador, ele pode. Pode dar origem a um incêndio, sim. Tá bem. A Esther nos manda mais uma pergunta. Bom, eu moro em casa e uma dúvida que eu tenho é como poderia ser feita prevenções para pessoas que, na frente da sua casa, têm os fios de alta tensão muito expostos. Isso não seria um perigo? É um grande perigo, não é? Mas é a nossa realidade, a realidade brasileira, né? É importante estar atento, não ter árvores que avancem sobre a rede, né? E qualquer problema, chamar, que se observe, chamar a concessionária para tomar providências. É um grande risco. Às vezes, as casas estão muito encostadas, há o risco de a pessoa se aproximar exageradamente, subindo no telhado, para algum trabalho de manutenção ou troca de uma telha. Tem que tomar muito cuidado com a rede elétrica. E qualquer problema, chamar a concessionária para solucionar. Berto, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Olha, se você ainda tiver alguma dúvida sobre prevenção de incêndio, manda para o ComoSerá.com até este domingo. A gente vai repassar para o Berto todas as suas perguntas. A partir de quinta-feira, as respostas estão no nosso site. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Depois do intervalo, ComoSerá? Ainda hoje, estes dois ginastas e acrobatas brasileiros vivem desafiando a lei da gravidade. Impressionante! É adrenalina pura. E o Alexandre Henderson está lá para acompanhar de pertinho. E já já, você já imaginou sua vida sem carro. A gente mostra como é possível melhorar a saúde e a vida financeira deixando o carro de lado. Além do estresse, eu estava com colesterol alto, emagreci 11 quilos desde que eu comecei a andar de escola. E hoje eu não tenho vontade nenhuma de voltar a andar de carro. Fica por aí que eu te espero aqui. O Fante 360 está no meio do Oceano Índico. Aqui, logo que você acorda, você já está frente a frente com esse mar. E você vai conhecer as Ilhas Maldivas, pelo ar e pelo mar. Um paraíso que corre o sério risco de sumir do mapa. É aventura, é fantástico. É amanhã, depois do Faustão. Você vai ver. Sabe por que o Brasil precisa do Meirelles agora? Porque o país precisa sair da crise? Agora. Porque temos 12 milhões de desempregados? Agora. E o país precisa crescer? Agora. Porque o dólar está disparando? Agora. Porque precisamos de um presidente sem denúncias e respeitado no mundo? Agora. Porque depois, com as ofertas que estão aí, vai ser tarde demais para salvar o Brasil. Não deixe essa oportunidade passar. Chama o Meirelles agora. Mancha de suor? Não precisa jogar roupa fora, Migli. Mistura o novo Vênish Gold com água quente e... Sua nova fórmula indativa com Axi Action tira as manchas de primeira. Até as mais difíceis. Comprovadíssimo, bebê. Novo Vênish Gold. Nós, mulheres, seguramos a barra, o trabalho e a casa. E ainda temos que provar que não somos fracas. Hoje vejo com alegria que estamos levantando a nossa voz, exigindo respeito. Eu estou nessa luta com você. E com você vou trabalhar. No nosso governo, o Brasil vai ser mesmo uma pátria. Mãe, gentil. Já somos milhões. Só falta mais um. Você. Marina Silva, 18, presidente. Ainda não participou da promoção Fanta da Prêmio todo dia? São os últimos dias para concorrer a celulares, videogames e viagens para Hollywood. Assista o site e saiba mais. Participa logo. Bolsonaro, o candidato a presidente que nunca presidiu nada. Eleger Bolsonaro é dar um salto no escuro. Haddad, do PT do Petrolão. Do PT de tanta gente presa. Eleger o PT é voltar para a escuridão. Ainda dá tempo de sair dessa enrascada. Vote 45. Vote Geraldo Alckmin. As cores da primavera movimentam a vida e a Globo. Depois do Zoa, começa o Altas Horas com presença de... Mel Maia. Gabriel Leone. Malejo. Céu. Nayara. Resolvendo. Latéia. Não perca. Hum, hum, que cheiro bom. Adoro esse gostinho. Só pode ser italianinho. Italianinho. Vale a pena conservar o que é bom. Eu sempre tenho mil coisas na minha cabeça. Afinal de contas, eu gosto de me preparar, de planejar, olhar todos os detalhes. Tem ensaio, show, família. E claro, se tem muita coisa acontecendo aqui dentro, a dor de cabeça pode me atrapalhar aqui fora. Mel da Dina tem três extra. Uma fórmula com ação combinada de três ativos que alivia dor, ambia doação e potencializa o efeito. Dor de cabeça? Nem pensar. Chama a Neuza. Chama o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Vai, sai, barata, daqui do meu caminho. Ratinho, miúdinho, saco, pino, não destrua a minha casa. Acabe com essa festa. 3, 8, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 7, bom, é bom. Vai no melhor elétrico do Brasil. Vai no Extra. Televisores, smartphones e eletrodomésticos em 20 vezes sem juros nos cartões Extra ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. TVs 4K 55 polegadas, grandes marcas a partir de 2.799. Vai no melhor elétrico do Brasil. Vai no Extra. O Brasil que eu quero é um Brasil que construa mais escolas. E mais recursos nos hospitais. Sem violência. É um Brasil sem corrupção. O candidato em quem você pensa em votar quer o mesmo que você? Para chegar no Brasil que você quer para o futuro, só tem um caminho. O voto bem pensado. Eleições 2018 na Globo. Entrevistas com candidatos. Debates ao vivo. Pesquisas eleitorais. Prestação de serviço. Cobertura completa. Você já imaginou como seria a sua vida sem carro? Ou pelo menos sem um carro próprio? Olha, é bem simples. É só você pedir um táxi ou um carro particular aqui no aplicativo. Se a distância for razoável, você pode ir a pé, de bicicleta, ou até quem sabe, olha só, de patinete. Vamos tentar mais essa aqui, ó. Ah! Isso sem falar dos ônibus, trens, metrôs. Opções não faltam para substituir o carro próprio. A repórter Júlia Bandeira vai mostrar para a gente como é a rotina saudável e sustentável de duas pessoas que optaram por deixar o carro de lado. E tem mais um detalhe, ó. Sai bem mais barato. Eles estão por todas as partes, por todos os cantos, por todos os lados. De manhã, de tarde, de noite, você os encontra, não tem jeito. Já sabe de quem eu estou falando? Deles, dos carros. Você usa bastante carro? Bastante. Acho que é mais pela comodidade, segurança, né? Você já pensou na sua vida sem carro? Já. E aí? Ah, e aí que eu queria morar na praia, mas ainda não consegui. O Brasil tem uma frota de 53 milhões de carros. Só a cidade de São Paulo tem 6 milhões de automóveis. A maior frota do país. Um carro para cada dois habitantes. A velocidade média nos principais corredores da cidade, nos horários de pico, é de 16 km por hora. Nós estamos no pior ponto de congestionamento monitorado. Aqui, nesse horário, a velocidade é de 8,2 km por hora. Nem as carroças, no início do século passado, andavam tão devagar. Eu acho que hoje o transporte público está melhor. O corredor de ônibus está mais rápido. Hoje você pega o carro, você demora mais no trânsito. Tá caro ter carro, não é? Tá caro a gasolina. Tá muito caro. Tá horrível. A gente tem que pagar a gasolina, o que mais? Gasolina, IPVA, vários outros impostos e tudo mais. Mas que meu documento já está atrasado que eu nem lembro, moça. E são por essas e por outras razões que os brasileiros estão buscando outras opções para se locomover. Será possível viver sem carro próprio? Eu, por exemplo, não gosto de dirigir e não gosto de ficar no carro. Não me dá prazer. Então se eu puder andar, se eu puder caminhar, se eu puder minimizar esse tempo que eu fico dentro do veículo, me dá mais satisfação. Depois de um período fora do Brasil, usando o transporte público, o economista Samy Dana não quis saber mais de ter carro. E é claro que o lado financeiro foi um dos fatores que contribuíram para essa decisão. As pessoas não pensam muito no custo que o carro tem. Porque quando você vai num restaurante, você sabe quanto você está pagando a comida. Pode ser caro ou não, você está pagando a comida. O carro tem um problema. Nem todos os custos são explícitos. E haja custos. E foi para ajudar a deixar mais claro todos eles que Samy ajudou a criar uma calculadora virtual. O que o economista tem que fazer é assim, custa isso ter carro. Vale a pena? E aí cada um sabe o que faz. Tem gente que fala, não, eu prefiro não ter carro e viajar mais com meus amigos ou ir jantar fora ou comprar roupa. O prazer que cada um tem, a gente não pode julgar. Não, o que a gente pode julgar é o custo. Na calculadora você coloca a quilometragem que anda por dia, o valor do litro do combustível, o valor do IPVA, do licenciamento, do seguro. Coloca também os gastos com estacionamento e manutenção. No final, você vai saber quanto custa manter seu veículo e pode comparar com o que gastaria se usasse táxi ou aplicativo. Acho que a grande sacada é combinar os meios de transporte. Não precisa ser sempre táxi ou sempre caronas remuneradas, né? Conseguir combinar, você vai ter uma vida mais feliz. Porque a saúde financeira é importante e a mental também. Resolve tudo isso. E sem carro próprio, o Samy aproveita pra ir pro trabalho de táxi, trabalhando. O ideal é que a gente tivesse um transporte público confortável, transporte público com uma capilaridade melhor. Aí não tinha nem conta pra fazer, né? Quatro reais custa a passagem. Isso aí é muito mais barato que táxi que qualquer outra coisa. E tem também os mais atléticos que utilizam a bicicleta, que também é uma boa. Vinícius e Paula sempre foram cuidadosos com a vida financeira. Eles sabiam que tinham muitos gastos com os dois carros. 61 reais nos dias úteis com cada um deles. Esse valor a gente poderia multiplicar por 22? Podia multiplicar, pode multiplicar por 22 e depois por 12. Vai ser o valor que eu gastei no ano. 1.342 reais por mês. Valor alto o suficiente pra ajudá-los a tomar importantes decisões. Mudar pra um apartamento mais próximo da escola das filhas e de seus empregos. E vender um dos carros. A gente abriu mão de morar num prédio que tinha uma baita infraestrutura pra comprar um apartamento num bairro melhor localizado, bem mais antigo e sem infraestrutura. Então essa foi a troca e valeu muito a pena. Era muito sacrificante. A gente ficava duas horas e meia pra chegar em casa. E ela era pequena, então sofria muito. E na vida nova teve mais mudança. Sem carro, Vinícius começou a se locomover de bicicleta. Mudou, eu já anunciei o carro e tava com a bicicleta pronta. Quer mais? Ele investiu em bons equipamentos de segurança pra receber uma parceira na pedalada. A Palma? Não! A Laura! O trabalho foi de convencimento primeiro da mãe. Porque por mim eu já tava decidido em colocar a Laura na bicicleta. Então eu precisei fazer um trabalho meio que de mostrar pra ela que era seguro mesmo não estando numa ciclovia. Logo que a Laura subiu na bicicleta a primeira vez, Ela tava com o pai, que é a pessoa mais responsável e segura por ela, assim. E amando andar de bicicleta. Então não foi tão difícil depois que eu vi o sorriso dela. E há poucos meses, as idas e vindas diárias da escola ganharam mais uma companheirinha. Bom, hoje é dia da gente acompanhar a pedalada do Vinícius, da Laura e da Luísa. Elas já estão super acostumadas. Sim, a Laura já vai faz dois anos. E a Luísa, a partir do momento que a cadeirinha já permitia, com nove meses, ela já começou a ir também. A primeira a subir na bike é a Luísa, a ciclista mais jovem da história do Como Será. Depois é a vez da experiente Laurinha. A Luísa, desde o primeiro dia, que foi a mais novinha, que a gente ficou mais receoso, né? Ela ficou super empolgada, balançava as perninhas, assim, até hoje. Pais com filhos ainda são poucos, né? Nessa ciclovia eu cruzo umas duas ou três pessoas que também levam filho. Mas eu nunca vi dois ainda. Dois é mais difícil. Mas espero que isso inspire, né? Está aumentando a gentileza dos carros com as bikes, a educação. O que você sente? Acho que é um processo, porque está crescendo muito rápido o fluxo de bicicletas, né? E não tive grandes problemas, para falar a verdade. Como eu estou com crianças, acho que as pessoas respeitam até mais. Foi por causa de um dia em que Laura passou mal dentro do carro, que Vinicius decidiu que a filha não viveria mais aquele tipo de situação. A gente ficava muito tempo no carro. E um dia ela se estressou, ela queria sair do carro. Eu estava no meio do trânsito, no meio da avenida, sozinha com ela no carro. Ela soluçava de tanto que ela chorava. E desse dia em diante eu decidi que eu ia mudar. Eu ia começar a vir de bicicleta. Hoje o pernício é cheio de brincadeiras. E o carro amarelo? Cadê? Acho que eu estou vendo um carro amarelo, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Alegria, né? Chegamos na feira. Você vai achar mamão? Eu vou achar abacaxi. Olha a banana aí, olha. Abacaxi. Achei. Ganhei. Olha o mamão. Achei o mamão. Você acha que suas filhas estão criando uma nova relação com a cidade? Ah, com certeza. Também de saúde, né? Desde pequena, fazendo exercício, né? Que faz muito bem. Posso te ajudar? Tá. Vem. 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 Chegando na escola, eu vou pro trabalho agora. Então, vamos lá. Quando é que você não vai de bicicleta? Só quando está chovendo e eu estou com as minhas filhas. Porque quando está chovendo, também, se a chuva for fraca, eu ando com um casaco corta-vento, né? E também, que é prova de água. E eu tenho uma capa de chuva aqui, quando a chuva está pior. A saúde de Vinícius também agradece a mudança. E além do estresse, eu estava com colesterol alto, eu emagreci 11 quilos desde que eu comecei a andar de bicicleta. E hoje eu não tenho vontade nenhuma de voltar a andar de carro, sabe? Chegamos. Pronto? Rapidinho também, hein? É bem rápido. Foi, né? Dez minutinhos, né? E agora? Agora você estaciona aí no... Agora é deixando o bicicletário. A empresa que trabalha investiu num bicicletário bem bacana. Ah, já é bicicleta, hein? Bastante bicicleta, já está lotado, tem fila de espera. E também tem um vestiário para as pessoas poderem se trocar, né? E agora, aqui na sua mochila, você tem suas coisas ou você tem um vestiário aí? Como é que é? Eu tenho a minha camisa dobrada. Tá. E minha calça e sapato ficam dentro do armário. Que legal. E aí você... Aí eu... E meu paletó fica lá em cima. Entendi. Então, cada pedaço está aí. E também o parque. Ou seja, você também tem aqui no seu local de trabalho um estímulo para você fazer isso. Deu para ver com o bicicletário, já. Facilita bastante, né? Então, bom trabalho. Obrigada, hein? Tchau. A gente já mostrou aqui no Como Será aplicativos que facilitam a vida de quem quer experimentar deixar o carro em casa ou até ficar sem ele. O Caronae, aplicativo de carona solidária, foi desenvolvido pelos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro para facilitar a carona para ir para o campus do Fundão e voltar de lá. Já são mais de 15 mil usuários entre alunos, professores e funcionários. A gente também mostrou o Porto Leve, desenvolvido em Recife. Além da carona solidária, o aplicativo também oferece bicicletas e até carros elétricos que podem ser compartilhados pelos moradores da cidade. Muitas outras ideias legais e sustentáveis estão sendo criadas no nosso país. É só procurar. Vinícius e Paula, pais das lindinhas Luiz e Laura, parabéns! Não só pela atitude que só faz bem, né, para a saúde, para o bolso, para o meio ambiente, mas parabéns também pela coragem. A gente se sente protegido no carro, mas não está não, viu? Então, na balança da vida, a bike tem muito mais vantagem. Você não acha, não? Falando nisso, sabe que dia é hoje? 22 de setembro, dia mundial sem carro. Por isso, a missão possível de hoje é passar o sabadão sem carro. Aliás, que tal aproveitar e passar logo o fim de semana todo sem carro? Experimenta! Tem tantas pequenas atitudes que podem mudar o ambiente em que a gente vive, né? Você já pensou, por exemplo, no que acontece com aqueles retalhos que sobram na fabricação de roupas? Uma professora de São Paulo usa essas sobras para fabricar e vender novas peças. Além disso, ela ainda faz um trabalho de conscientização ambiental com alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A professora Lílian Lima de França gravou um vídeo explicando como funciona o projeto EcoLucas e mandou para o nosso quadro Nos.Doc. Olá, sou Lílian Lima de França, professora e bióloga. Amo o que faço e a minha boa ideia é o uso de descartes textos. Vi nos descartes a oportunidade de trabalhar a educação ambiental em sala de aula e em diferentes eventos. Uso os descartes para produzir roupas exclusivas com conceito ambiental. Pego os descartes em dias específicos, em regiões de confecções têxteis, vendo as roupas através de aplicativos. Minhas roupas são conceitos, atitudes na arte de vestir, não simples modelos. Uso as roupas no projeto EcoLucas para elevação da autoestima dos alunos e divulgação do projeto e das roupas. Usei os descartes como terapia ocupacional depois que sofri um acidente físico, me permitindo a superação de forma positiva, com foco no que amo, as crianças e a natureza. Essa é a minha boa ideia e a sua. Lílian, a sua boa ideia é ótima. Muito legal o seu trabalho e criatividade e sustentabilidade juntas ficam mais bonitas ainda, né? Se você quiser outras informações sobre o projeto EcoLucas ou tem um projeto interessante, quer participar do nosso.doc, entra no nosso site comoserá.com e manda pra gente o seu vídeo. Você também pode enviar a sua história pro nosso WhatsApp, 2199-272-4326. Conta a sua boa ideia pra gente que a gente, ó, compartilha com todo mundo. E depois do intervalo, como será? Já, já, Alexandre Henderson leva a criançada do projeto Viela, da comunidade Jardim Ibirapuera, em São Paulo, pro espetáculo Reverie. Eu queria morar no circo. Você queria morar aqui no circo? Aham. Por que você queria morar aqui no circo? Fiquei divertido. Imagina uma vida assim, hein? Quem mais queria morar no circo? Eu. Equilibristas, contorcionistas, bambolês, malabares, acrobatas, muito perigo e muito humor. E por falar em espetáculo, você sabe qual é o circo mais antigo em atividade no Brasil? Tiane, Orlando Orfei ou Stankovic? No próximo bloco eu te conto. Olá, sabe quando você recebe uma visita e o seu cão deixa você nem sem jeito porque ficou latindo ou deu uma rosnada pro seu convidado? Pois a gente tem dicas que vão ajudar a deixar o seu cachorro mais calminho e mais sociável. Daqui a pouco é de casa. PT e Bolsonaro, duas turmas que parecem diferentes, mas tem muitas semelhanças. Lembra da CPMF, o imposto do cheque? O PT queria que o imposto continuasse. A sociedade não deixou. A turma do Bolsonaro quer trazer de volta o imposto do cheque. Vai sobrar de novo pro bolso dos brasileiros. Seja com PT, seja com Bolsonaro. Sou oposição a ambos, porque sou a favor do Brasil. Hoje, estreia de um quadro novo, Missão Digital, pra provar que tecnologia não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Estamos em Taubaté, interior de São Paulo, pra contar a história do Xandão, um dinossauro digital. E ainda, mais um episódio do Quem Quer Ser Um Milionário. Rapaz, a gente vai até um milhão. É uma grã. Hoje, quinze pras quatro da tarde, Caldeirão do Hulk. É festa, aniversário, supermarket, então vem. Aqui o preço alto não entra. É festa, aniversário, supermarket, então vem. Vem comemorar. Omo 2kg, 13,98. Fralda Baby, Luna e Tunis, 6,99. Guaraná, Antártica, ou Pepsi, 2,5 litros, 4,99. Arroz, supermarket, ou copa arroz, 10,95. Feijão, supermarket, 2,99. Café forte, 3 corações, 6,99. Leite em pó, ninho, homo, lico, 9,99. Azeite, andorinha, tipo único ou serrata extra virgem, 13,98. Lasanha, resende, 5,98. Texas Burger, Seara, leve 3, pague 2. Cada unidade sai por 6,32. Tequitos, Seara, 3,66. Requeijão, vigor tradicional, 3,99. Na compra de três, grátis, uma margarina vigor tradicional. Pernil ou paleta suína com osso, 6,97. Filé mignon suíno, Seara, 9,97. Posta de tilápia, mania de pescados, 800 gramas, 9,97. Leite godão ou coatá, 2,87. O supermarket é ó. Goteiras e umidade, use Tecril D3. Manta acrílica de fácil aplicação. Veda a entrada da água. Mais um produto com a qualidade Tecril. Solução definitiva. O que foi, menino? Ai, uma dor, estufamento, gases. Tá um monte de comida, pode dar isso aí. Tá aqui, ó. Lufthal é tira e queda. Em apenas 10 minutos, Lufthal alivia os sintomas dos gases. Lufthal, alívio total. Lufthal é show! A Rua dos Lustres é o maior shopping de artigos para iluminação a céu aberto do Brasil. Fácil de chegar, fácil de comprar, do clássico ao moderno. Aqui tudo vai bem em qualquer ambiente. Lâmpada LED, 8 watts, 7,90. Rua dos Lustres, tradição que não se apaga. Sua pele parece cansada e você tenta esconder? Novo Nivea Q10 Plus C. A combinação perfeita entre Q10 e vitamina C. Ajuda a pele a absorver mais oxigênio, proporcionando mais energia e reduzindo as rugas. Linha Q10 Anticinais. Agora mais completa. Pinheiro Tintas. A mais completa onde você encontra a maior variedade de produtos para pintura com o melhor atendimento. Só esta semana. Coral Renova em super promoção. Pinheiro Tintas. Tudo para sua pintura em um só lugar. Quando a violência grita, grite. Quando Mari percebeu uma amiga vítima de assédio, insistia para que ela denunciasse. Mas quando Mari viveu um relacionamento abusivo, ela demorou para perceber a violência. Demorou para denunciar. E demorou para gritar. Mas gritou. Quando é com você, é mais difícil. Mas não é impossível. Quando a violência grita, grite. Ligue 180 e denuncie. Tudo começa pelo respeito. Pô, Beto. Faz uma hora que a gente está aqui. Escolhe logo. Pronto. Resolvido. H2O. Sabor ou leveza. Escolha os dois. Escolha H2O. Amanhã, Isaquias Queiroz no desafio de canoagem mano a mano. Esporte espetacular. 15 para uma, a disputa está só começando no Popstar. Duas horas, até onde você iria para salvar sua família? Blake, o que houve? O que a gente vai fazer? Vamos pegar nossa filha. Terremoto. A falha de San Andreas. Em temperatura máxima. 4 horas, Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam pelo Brasileirão. E às 6 da tarde, na Dança dos Famosos, é a vez das mulheres no pancadão do funk. Domingão do Faustão. E aí, já sabe a resposta da pergunta que eu fiz antes do intervalo? Eu perguntei qual o circo mais antigo em atividade no Brasil. Será que é o Tiani, Orlando Orfei ou seria Stankovic? Acertou quem respondeu? Stankovic. Trazido em 1856 pelo abstrador romeno Pedro Stankovic, o circo está há 162 anos em atividade. Seu forte eram os animais selvagens, mas com a proibição desse tipo de exibição, o Stankovic se modernizou, fortalecendo outras atrações circenses. Já o La Force Productions cria e produz grandes espetáculos circenses há 16 anos. E já se apresentou em mais de 10 países. Mas só este ano, eles estrearam aqui no Brasil. O Alexandre Henderson convidou a criançada do projeto Viela, da comunidade Jardim Ibirapuera, em São Paulo, para conferir esse show de altíssimo padrão. Como será um dia de espetáculo? O show já vai começar. Os artistas se preparam, a equipe técnica faz os últimos ajustes, o público chega e vai logo ocupando os lugares na plateia. Esses meninos e meninas são da comunidade Jardim Ibirapuera, que fica na zona sul de São Paulo. Eles fazem parte de um projeto chamado Projeto Viela, que envolve educação, cultura e esporte. Que chega por último! E começa a magia de Reverie. São 20 números com 15 artistas de vários lugares do mundo, entre equilibristas, contorcionistas, bambolês, malabares, acrobatas, muito perigo, e o morro. Que contam a história de um homem que, um sonho, vive num mundo governado por um estranho feiticeiro. Ele precisa superar muitos obstáculos para conquistar o amor da sua linda princesa e libertar os seres ali aprisionados, devolvendo a todos a liberdade e a esperança. E olha aí os brasileiros, gente! A Marcela e o Olavo, no número Quadrante Russo! Uhul! Do you know a one of the best? A Marcela e o Olavo, no converge! Do you know aDonald's? uhul! Um espetáculo até o público entra em cena. Ai, ai, ai. Cobrou até pra mim. Intervalinho. Vem cá. O que vocês estão achando? Muito legal, legal. Divertido e bem maneiro. Qual a parte que você mais gostou? A parte que eu mais gostei é quando aquele palhaço chamou todo mundo pra fazer um monte de coisa. Cômico, né? Eu queria morar num circo. Você queria morar aqui no circo? Aham. Por que você queria morar aqui no circo? Porque é divertido. Imagina uma vida assim, hein? Só diversão, só magia, só encantamento. Quem mais queria morar no circo? Eu. Por quê? É legal. Porque é divertido também. É tipo um mundo mágico. E olha aí os meninos da Etiópia do show. E aí? E aí? Aplausos Mais um espetáculo chega ao fim Por trás de todo esse encantamento Tem o trabalho incansável desses artistas Que envolve muito treino, muito estudo, muita dedicação Muita força e muito amor E tem também o empenho de vários profissionais que ficam nos bastidores Em tempos de diversão virtual O que acontece aqui em carne e osso Ao vivo e a cores Essa magia Essa magia não tem substituto Hoje foi dia de espetáculo E semana que vem, semana que vem Diz aí, diz aí Como será? Ai, que lindo, Alê É uma vida de muita dedicação, né? Mas quando se faz o que se gosta É fácil ser feliz, né? Eu sou feliz Eu tenho certeza que essa criançada nunca mais vai esquecer esse dia E ó, não se esqueça de que tem mais Como Será na semana que vem Então, como será? Café Como será preparar um bom cafezinho? E o que acontece no nosso organismo quando a gente ingere essa bebida, hein? Mitos e verdades A gente vai falar sobre isso E o que você aí pode fazer com aquela borra de café Que iria para o lixo dentro da sua casa Hoje, hoje é dia de Café Café Oi, gente, tudo bom? Nessa reportagem do Como Será? Você vai conhecer uma associação de artistas que pintam com os pés e com a boca Essa aqui é a Gorete Ela é de São Paulo, veio aqui para o Rio de Janeiro E olha só, ela pinta com a boca No caso dela, ela pinta também com os pés Faz os quadros lindíssimos que você vai ver no nosso programa Inclusive, ela já expôs no Museu do Louvre, na França, olha Em Paris Tá aqui, ó, esse e esse quadro Você vai conhecer também a Bárbara e outros personagens muito bacanas Não perca no Como Será? Não perde não, hein? Agora uma dica super legal De agora até o dia 1º de outubro Você pode participar do prêmio mais importante da educação básica do Brasil O Educador Nota 10 A premiação valoriza projetos inovadores de aprendizado Nas escolas públicas e privadas E também serve para inspirar outros educadores do nosso país O projeto mais votado pela internet vai ganhar uma homenagem especial Ó, pra votar, entra neste site aqui Educador Nota 10 Tudo Junto ponto org ponto BR Você pode assistir aos vídeos Conhecer os projetos E votar naquele que gostar mais Ou que achar, assim, mais inspirador O prêmio é uma iniciativa do Grupo Abril e do Grupo Globo Em parceria com as fundações Roberto Marinho e Vitor Tívida Legal também são as fotos que vocês mandam pra gente toda semana Eu adoro receber vocês aqui na nossa casa Na casa do Como Será Vamos dar uma olhadinha aqui junto comigo Olha aquela senhora, 104 anos Esse BT sorrindo E aquele na melancia, gente, fala sério Recém-nascido, tão picô luxo Adoro, adoro, adoro essas fotos Então manda mais Ótimo fim de semana pra você Sábado que vem a gente se vê Música Como será? Oferecimento Insetible.